Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Hoje vou dar um presentinho de ano novo para vocês, que tem muito tempo que eu não faço isso. Vou falar sobre o resumo de um livro chamado A Psicologia Financeira, do Morgan Houser. Ela fala como os vieses comportamentais afetam o nosso sucesso ou fracasso financeiro. Vale muito a pena você ler e entender por que você pode ser o seu melhor amigo ou o pior inimigo em relação a finanças. Não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, deixar um comentário dizendo se você já leu o livro, se gostou ou se não leu. Comentar sempre é importante para mim. Também deixe um like e compartilhe com aquele seu amigo que gosta de finanças, gosta de investimento, mas não conhece o canal ainda. Vamos lá então? Então, hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, que é um best-seller internacional, A Psicologia Financeira, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Morgan Houser. Já quero citar logo de cara, a leitura é importantíssima. Se não leu, leia. Você pode ter uma ideia do que está no livro aqui com esse meu resumo, mas depois é muito importante que você leia. Ou, se você for membro, acompanhe no canal de membros que eu vou falar capítulo a capítulo desse livro. Nós vamos destrinchar esse livro todinho. Vamos começar aqui com os meus principais pontos que eu tirei desse livro para mostrar aqui para vocês. Está vendo essas duas pessoas aqui? Tem esse velhinho aqui e esse cara aqui com cara de bem-sucedido. Nós vamos falar aqui do sucesso e fracasso. Bom, eu sei que sucesso e fracasso são coisas relativas, depende da perspectiva de cada um. Mas, no geral, a gente combina com certos padrões. Por exemplo, essa pessoa aqui se chama Ronald Reed. Esse cara tinha um ensino fundamental, ele era frentista e mecânico por 25 anos. Aí ele se cansou, achou que a vida estava muito difícil e foi ser zelador por mais 17 anos, onde ele se aposentou e se tornou um filantropo. O cara de baixo aí é o Richard Fusconi. O cara já tem um background muito diferente. Ele é graduado em Harvard, a carreira de sucesso em Wall Street, ele era muito conhecido na época, e ele ganhou tanto dinheiro que ele se aposentou nos seus 40 e poucos anos. Olhando assim, você pode tirar suas conclusões e dizer o seguinte, olha, este cara aqui é um cara de sucesso, e esse aqui, coitado, é um fracassado. Só que, quando o Ronald morreu, as pessoas descobriram que ele tinha uma fortuna de 8 milhões de dólares. Ele era um milionário. E por incrível que pareça, ele ainda pegava carona para ir como zelador na escola. Ele pegava carona para ir para a escola. E ele levou uma vida muito discreta a vida inteira. Mesmo os parentes dele não sabiam que ele era um cara milionário. Ele tinha sua casinha, tinha sua vidinha discreta, mas ele não gostava de expor riqueza. Então, deixou o testamento dele para fazer doações para instituições de caridade. Enfim, ele se aposentou milionário e viveu o resto da sua vida, até os 92 anos, como milionário, mas muito discreto. O Richard Fusconi era o oposto desse cara. Ele gostava de fazer festas, convidar todo mundo, muito extravagante, iates, jatinhos. Tem uma história que é contada no livro que ele estava jogando moeda de ouro no mar. Sabe aquela brincadeira que a gente pega pedrinha na beira de um lago, de um rio, e a gente joga e vai quicando a pedrinha para a gente ver quantos kicks ela dá na água? Pois é, ele estava fazendo isso com moeda de ouro. Então, daí você já vê que esse cara, ele tem uma postura muito extravagante. O dinheiro não perdoa, ele cobra seu preço. Então, esse cara faliu. Em 2008, ele estava muito alavancado e quebrou a cara. Então, a lição aqui na comparação desses dois que está logo na introdução do livro é que o comportamento financeiro muitas vezes ele supera a inteligência. Que o livro explora isso um pouco mais a fundo. Vamos ver. A história do Ronald Reed é muito tranquila. Ele deixou essas lições de economia que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem. A primeira, você tem que poupar dinheiro. A segunda, investir em ativos seguros. Eu botei seguros aqui entre aspas porque ele investia em blue chips. Se você não sabe o que é blue chips, são as empresas estáveis, maduras, que a probabilidade de quebrar é muito pequena. Como, por exemplo, uma Coca-Cola da vida. Mas você sabe que bolsa, qualquer empresa que esteja na bolsa, ela oscila. Então, por isso, seguros aqui entre aspas. E a terceira coisa, que é tranquilaça, a mágica dos juros compostos. Se você investe por muito tempo e não perde dinheiro, a mágica dos juros compostos acontecem para qualquer um. E foi isso que aconteceu na história do Ronald Reed. Então, o comportamento dele é muito simples e efetivo. Isso é uma coisa que a gente tem que levar para a nossa vida. Como é que a gente lida com essas lições de economia? Será que eu faço isso? Com certeza, 99% de nós não fazemos. Então, a lição desse capítulo, que é a introdução, é que como você se comporta é mais importante do que o que você sabe. Sabendo disso, há outra máxima no mercado que a gente diz que não há almoço grátis. Todo mundo sabe disso. Tudo tem um preço. Por exemplo, esse cara aí, ele está pensando em um celular. Ele está querendo comprar um celular. Bom, para a gente comprar um celular, eu preciso ter alguma coisa, chamada dinheiro, né? Bom, eu posso ter vários modelos de celular. Aqui está um celular da Apple, que costuma ser o mais caro. Então, a parte disso, como tudo tem um custo, aí você tem que fazer um exercício. Se o valor que você vai pagar, ele é justo. Se eu preciso disso. Uma série de coisas que a gente pensa antes de tomar alguma decisão. é muito saudável para o desenvolvimento financeiro da gente. Acontece que, quando a gente decide comprar algo, investir também tem seu preço. A volatilidade é o custo de obter retornos elevados a longo prazo. Quando a gente vai investir, bom, primeiro eu tenho aqui minhas reservas, né? Eu vou fazer um investimento. Bom, primeira coisa aqui que eu penso em banco, corretora, e uma infinidade de ativos que são mais voláteis, menos voláteis. Geralmente, os mais voláteis dão mais retorno. Enfim, é um monte de coisa que a gente tem que pensar para, enfim, isso render frutos e gerar o dinheirinho. Então, continua não tendo almoço grátis. Eu tenho que pensar num monte de coisas e eu pago um preço. Ou seja, esse meu almoço também não está grátis. Eu invisto para receber algo. Eu pago um preço. Se você investe há algum tempo, você sabe que os gráficos de rendimento eles são mais ou menos isso aqui. Não muda muito. Você tem um ativo aqui que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce muitos anos. E aqui você tem uma média que esse preço seu está mais ou menos parado. Quer um exemplo disso? Quem investe em Ambev há uns 10 anos, mais ou menos, o preço está parado. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce e você está na mesma aqui. Também temos ativos que a gente não gostaria de ter, que são esses aqui, que ele vem oscilando para cima, para baixo, para cima e para baixo, mas a tendência é de queda. E o outro aqui, que é esse que a gente gosta, sobe e desce, sobe e desce, mas a tendência é de subida. Ou seja, você investe aqui, você vai colher os frutos mais tarde. Bom, a intensidade desse sobe e desce é que a gente chama de volatilidade no mercado. A volatilidade maior o retorno. Estou falando o que o livro está falando, tá? Eu particularmente não concordo com isso, mas ok. Bom, então, no investimento, essa volatilidade, ela é muito importante, porque esse é o preço, esse é o preço que a gente paga. A pergunta que não quer calar é o seguinte, você pagaria? Por quê? Vamos ver aqui algum exemplo para trazer isso mais para o real para você? Se você ainda não entendeu, vamos considerar aqui a Eternite. Eternite, quem acompanha a Bolsa, sabe que essa aqui foi uma das ações que enriqueceram o Barsi. Olha só, você investiu aqui, estava um pouco abaixo de R$10, em 2019, parece que chegou no fundo do poço aqui, começou a subir, na verdade, 2020, começou a subir, aí, daqui para cá, já teve uma queda de novo, você pensou, meu Deus, o que está acontecendo? Vou perder todo meu dinheiro investido. Bom, e aí, de 2020 para frente, provavelmente, isso aqui foi do Covid para frente, começou a subir, olha só a esticada que essa ação deu, praticamente dobrou o seu capital aqui. Bom, aí você pensou, estou rico, bom, será? Estou rico mesmo, porque ela continuou subindo, desceu aqui, você já deu aquele frio na barriga de novo, sobe e desce, e aí disparou. aqui você já está três vezes o seu capital investido, e aí você pensa, agora, sim, acertei na loteria, e acontece isso, você está com menos que você investiu há sete anos, há sete anos, aqui é bem no início de 24. Isso, esse movimento aqui é a famosa volatilidade, tem ativos que são muito voláteis, tem ativos que não são voláteis, esse é o preço que o investidor paga, e ele precisa de ter estômago. Vamos aqui em outro ativo, um ativo mais conhecido, a Petrobras. Olha só, aqui, a gente investiu aqui no iniciozinho de 2018, ele vem subindo, estava pensando que eu ia ficar rico, subiu, despencou, subiu de novo, praticamente no mesmo nível, desceu, subiu, e aí quando eu estava pensando aqui, agora vai, despencou, Covid, todo mundo sabe que o Covid bombardeou todos os ativos. Bom, a questão é a seguinte, muita gente não tem estômago para suportar isso, e a pessoa venderia aí, ela ia entregar aí quantos por cento? Caiu de 30 e alguns quebradinhos para menos de 10, né, você perdeu quase 3 vezes o seu capital aí. Então, essa convicção que a pessoa tem é muito importante, provavelmente foi isso que o Ronald Reed teve, porque teve oscilações no período que ele investiu, só que ele segurou a onda. Em seguida, olha só, depois da Covid, disparou de novo preços, foi subindo, 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 olha aqui, já está com mais de 35 aqui, 35 está por aqui, e começou a despencar. Lembra que na época das eleições aqui foi um movimento turbulento de política e tinha alguns profetas do caos dizendo que a Petrobras com a mudança de governo ia quebrar. Então, só a expectativa aqui antes do governo assumir, ela já despencou e a questão é a seguinte, você teria estômago para aguentar isso? Porque se você teve, você ganhou dinheiro. Hoje, você ganhou toda essa perda aqui e a Petrobras vai muito bem, obrigado. O que a gente tira disso? Nada vem de graça. O investimento tem volatilidade. O preço a pagar é por um futuro melhor. Eu aposto num futuro melhor com base nos fundamentos de qualquer empresa. É isso que a gente faz. Outra coisa que influencia muito o segundo livro, sorte e risco. Isso aqui, para mim, foi um dos capítulos que eu mais gostei. Eu acho que você vai gostar também. Em 1968, o mundo tinha 303 milhões de crianças, pré-adolescentes, na idade do ensino médio. Bom, nos Estados Unidos, 18 milhões de estudantes nessa idade, perto dos 13 anos. Mais especificamente, na cidade de Washington, tinha 270 mil. Ah, Washington, então, o estado de Washington, que tem uma famosa cidade chamada Seattle ou Seattle, é esse estado aí. Bom, aí, na cidade de Seattle, a gente tinha 100 mil nessa época de 68. 100 mil nessa região toda aí de Seattle. E, na cidade de Seattle, tem uma escola chamada Lakeside School. Nessa escola, estudavam 300 crianças, nessa idade aí de 13, 14 anos. E o que tem de interessante nisso tudo? A probabilidade de você estudar nessa escola é de 1 para 1 milhão. Lembra que a gente tinha 303 milhões? Então, a gente tinha a probabilidade de estudar nessa escola aí de 1 para 1 milhão para a gente começar a identificar aqui fatores de sorte, fatores de risco. Acontece que, nessa escola, pelo menos uma pessoa aqui você vai reconhecer. Esse cara aqui é o Bill Gates, esse aqui é o Paul Allen e esse aqui é o Kent Evans. Se você assistiu o código de Bill Gates na Netflix, você vai ver que o Bill Gates elogia muito esse cara chamado Kent Evans. E por que nós estamos trazendo isso aqui? É que o Bill Gates destacou muito bem e o livro destaca isso, a importância desse colégio, do Lakeside School, porque tinha um professor, um ex-combatente da Segunda Guerra que dava muita importância à prática e ele dava muita importância à computação. E nessa época, estamos falando de 68, 68, não havia computadores disponíveis. Isso era muito caro e era uma pessoa muito visionária que tinha esse tipo de pensamento. E esse professor tinha e calhou de o Bill Gates, o Paul Allen e o Kent Evans estudarem nessa escola. Então, lembra que a chance era um em um milhão? Pronto. Um em um milhão, esses três, estavam nessa mesma escola. Você sabe que o Bill Gates e o Paul Allen fundaram a Microsoft. E o Kent Evans, por que ele está aqui? Bom, aconteceu uma coisa muito triste com o Kent Evans. ele morreu. Na série que eu falei para vocês, o Bill Gates ele fala com a voz embargada. Eles eram muito amigos. Eles eram os melhores amigos. Só que o Kent Evans ele tinha uma prática de esporte que é um montanhismo que mata 30 pessoas por ano nos Estados Unidos até hoje. E infelizmente essa pessoa aqui que poderia ser um novo Bill Gates ou Steve Jobs ou alguém que ia fundar uma mega empresa, ele faleceu e nem terminou o segundo grau. Então, aquela chance de uma em um milhão ela tanto vale para aqueles que queriam estudar no Lakeside que nasceram nessa época com aquele professor e estudar no Lakeside. A chance de morrer no montanhismo é de uma em um milhão conforme fala no livro. Algumas pesquisas já fizeram isso. Então, a ambição compartilhada entre o Evans e o Gates ela foi interrompida por um acidente fatal. Isso ilustra como o risco pode alterar trajetórias promissoras que foi o caso do Kent Evans e o Bill Gates e o Paul Allen fundaram a Microsoft que a gente já sabe o que é. Outra coisa aqui de sorte e risco é o seguinte, a Microsoft em alguma época da vida ela tentou comprar a Yahoo. Se você é mais velho um pouquinho antes de 2000 você deve se lembrar que o Google ele estava iniciando ele começou em 96 se eu não me engano 98 alguma coisa assim mas o Yahoo tomava conta de todo esse espaço então o Yahoo era grande e a Microsoft Explorer continua aquela bomba aquela bomba que é hoje era a mesma coisa daquela época então a Microsoft ofereceu alguns bilhões para a Yahoo para comprar essa empresa aqui e a pessoa disse não o dono da Yahoo disse não bom, acontece também que no início de 2000 e alguma coisa a Yahoo quis comprar uma empresa que também estava começando chamada Facebook e esse cara daqui o Mark Zuckerberg ele disse que não, não vou vender porque eu espero ganhar muito dinheiro com o Facebook assim como a Yahoo disse não para a Microsoft achava que ia ganhar muito dinheiro também do ponto de vista econômico você deve saber que a diversificação ela é boa para o investidor para amenizar risco e a concentração é péssima então a Yahoo concentrou o Facebook concentrou o cara investiu só naquele empreendimento dele então do ponto de vista econômico isso não é a melhor coisa a se fazer essa empresa por se negar a ser comprada pela Microsoft na época as pessoas chamaram os donos de burro o cara é muito burro podia ter ganhado alguns bilhões e viver tranquilamente assim como a galerinha do YouTube vendeu por 1.6 bi vendeu para Google e os caras ficaram bilionários são tranquilos até hoje e esse cara aqui foi chamado de gênio só que eles fizeram a mesma coisa o problema aqui é que de novo a sorte e o risco essa aqui aconteceu de um concorrente muito gigante que foi o Google praticamente arrebentar com os negócios disso aqui e o Facebook ele teve outro caminho e aí teve sorte aqui o risco arrebentou com essa empresa e aqui a sorte catapultou os negócios dessa empresa aqui então o que a gente tira disso que nada é tão bom nem tão ruim quanto parece nada é o suficiente ou seja o suficiente tem limite se você não sabe quem é esse cara aí o nome desse cara é Rajat Gupta esse cara ele é um órfão de Calcutá da Índia ele se tornou o CEO da McKinsey ele ficou muito rico um cara extremamente bem sucedido que saiu da miséria de órfão de Calcutá para ser um cara muito rico CEO da McKinsey acontece e lembra que suficiente é uma coisa muito complicada a definição do suficiente como dizem alguns não tem um ditado que a ambição é um saco sem fundo esse cara buscava o pertencimento ao rol dos bilionários e isso faz crescer a ambição da pessoa então por causa disso ele se envolveu em escândalo financeiro por informações privilegiadas no final das contas esse Rajat Gupta ele saiu da pobreza a ganância desmedida e faliu por conta disso agora a pergunta que fica é por que é que esse cara não parou quando ele já estava milionário porque nada é o suficiente essa carinha aí eu acho que você já conhece se não conhece esse cara é um empresário de sucesso ele construiu a fortuna dele de maneira honesta isso é verdade ele também montou o maior esquema ponzi da história se você não se lembra esse cara é o Bernie Madoff do sucesso legítimo a fraude monumental esse cara ele era muito rico e ele fez um esquema onde as pessoas depositavam cada vez mais dinheiro na empresa dele ele maquiava os relatórios contábeis e no final das contas ele deu um tombo gigantesco no mercado de novo o que é que leva uma pessoa a fazer isso a pergunta crucial que surge é por que indivíduos já incrivelmente ricos arriscam tudo por mais o capitalismo ele tem alguns contrastes ele é muito bom em gerar riqueza e inveja bom em tese o capitalismo ele gera oportunidade para todo mundo mas junto com riqueza a gente começa a fazer comparações sociais por exemplo se você é um cara classe média aí você começa a olhar a vida de um cara rico pô eu queria ter aquilo também eu queria viajar na primeira classe eu queria ter sei lá uma BMW eu queria ter um IAT e você vai subindo o seu nível não para e a gente tem a tal da compulsão pelo mais a gente sempre quer mais e isso causa a tal da cera para o suficiente eu sempre quero o último carro uma joia enfim o que falta para a gente compreender verdadeiramente a noção do que é suficiente nesse ponto então a gente vai buscar uma noção muito interessante no livro conceito de riqueza e de liberdade bom de cara a gente já pode adiantar que isso é um problema que não é fácil de resolver porque cada pessoa é diferente imagina que você acorde todo dia para fazer alguma coisa que você queira fazer ou que tenha que fazer e aí você pega um padrãozão aqui todo mundo indo para o trabalho e você essa seta vermelha aqui que fala hoje não não quero não preciso por quê? ah porque hoje eu quero soltar pipa com meu filho bom quem é que pode proporcionar isso nesse caso o dinheiro a riqueza ela vai te dar essa tão sonhada liberdade que você precisa porque se você pensar bem o trabalho é a venda de horas você vende suas horas em troca de dinheiro e se você tem dinheiro para comprar as suas horas suas próprias horas então você tem a liberdade com o seu tempo então a forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer eu posso fazer o que quiser hoje pensa imagina sua vida você fazendo isso imaginou? 1950 a gente tinha uma noção de tempo por quê? os dias de trabalho eram em horários específicos as pessoas geralmente trabalhavam em fábricas em empresas que a gente conhece bem que já ficaram no passado hoje em dia estamos falando aqui de 2024 você pode olhar que a gente passa o dia em aparelhos seja celulares notebooks tablets enfim e a gente pode trabalhar a qualquer hora do dia ou da noite em qualquer lugar do mundo então a nossa noção de tempo ela encurtou nosso tempo encurtou porque eu sou acessível aos meus pagadores o tempo inteiro então eu já não tenho mais a liberdade de ir para casa e me desligar então uma vez que o controle sobre o próprio tempo é fator determinante para a felicidade não surpreende que as pessoas não se sintam mais felizes embora estejam na média mais ricas do que nunca na verdade quantas pessoas você conhece que são muito ricas e estão extremamente felizes na verdade muito ricas não muito bem recebem muito bons salários e estão extremamente felizes dessa riqueza e liberdade você pode ter certeza de uma coisa ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar outra coisa que é muito importante nesse livro é o fator surpresa olha só essas imagens 11 de setembro a bolha imobiliária do subprime 2008 e o covid 2019 esse aqui quase todo mundo está assistindo isso viveu essa época bom o que isso tem de comum entre os três todos eles são fatores que impactaram muito o mundo e eles são conhecidos como cisne negro no meio dos investimentos a gente tem um livro chamado a lógica do cisne negro que foi feita por esse cara aqui o Nassim Taleb ele explica o que é um cisne negro são eventos impactantes eles são fora da curva ele acontece assim do nada acontece é uma coisa muito surpreendente e fora do comum ele provoca impacto extremo se você se lembrar todos aqueles três eventos provocaram impacto econômico extremo claro que nós estamos falando aqui de impacto econômico e ele é explicado depois do que acontece depois do que acontece vem muito profetas do passado falar que aquilo era era previsível enfim é um monte de bobagem que as pessoas falam mas o fato é a gente não consegue explicar isso então esses eventos imprevisíveis eles moldam o nosso mundo aqueles três eventos moldaram o nosso mundo então em vez de prever o imprevisível a gente tem que aprender que é muito mais útil eu me preparar para esses momentos para esses desastres financeiros isso aqui é a bolsa do Brasil o livro fala da bolsa americana mas não faz muito sentido é bom a gente falar aqui do Brasil imagina esse movimento aqui 2018 2020 a bolsa estava subindo pra caramba eu me lembro nessa época aqui tem um cara aqui na internet famosão previu que ia chegar a 300 pontos imagina o Ibovespa ia chegar a 300 pontos bom aí aconteceu o nosso famoso cheese negro a bolsa despencou aqui foi a época do covid lembra do impacto grande é aqui aconteceu aqui bom e os mercados sentiram bastante logo depois subiu bastante as pessoas recuperaram o dinheiro aqui que perderam só que se a pessoa estava muito investida ela estava all in o que significa eu estou 100% numa empresa que despencou aqui essa pessoa quebrou pessoas alavancadas em opções quebraram aqui empresas quebraram aqui o que faltou pra essas pessoas se preparar pra um evento desse porque eu não posso prever então eu tenho que fazer alguma coisa a manchete da época foi aqui Ibovespa cai 30% em março maior queda mensal em 22 anos muita gente aqui se desesperou saiu da bolsa falando que a bolsa é cassino enfim se você acompanha no mercado você sabe disso tudo a única certeza que a gente tem é que algo impactante vai acontecer isso sempre acontece então uma boa saída é você se precaver você faz aqui um plano pro seu desastre aqui uma figura ilustrativa a pessoa está guardando comida primeiro socorros água uma mochila com algumas coisas aqui úteis pra você passar por um período de privação no caso de dinheiro o que a gente faz você aplica um pouco em renda fixa em lugares seguros você precisa manter uma reserva de emergência você precisa manter uma reserva de oportunidade quem tinha reserva de oportunidade ganhou muito dinheiro na bolsa na época do covid então prepare-se para o evento e mantenha-se vivo porque se você morreu em 2020 ali morreu financeiramente se você morreu financeiramente você não teve como ressuscitar quem estava ali vivo conseguiu ganhar muito dinheiro e tenho certeza que está ganhando muito dinheiro ainda o outro ponto muito destacado aqui é a sedução do pessimismo essa é muito interessante olha só em 2023 a gente teve vocês sabem a gente teve troca de governo e eu vi muito repórter economista eu vi muito analista financeiro especialista de mercado falando exatamente isso aqui o PIB vai cair a inflação vai subir o dólar vai disparar então eu vi uma economista renomada nos canais aí no youtube dizendo que a solução era comprar dólar e de preferência investir lá fora bom lamento dizer mas essa pessoa quebrou a cara muito porque o fato foi o PIB subiu a inflação caiu e o dólar caiu também bom será que ninguém previu isso aqui com certeza muita gente previu isso aqui só que essa parte aqui o pessimismo quando você provoca isso segundo o livro isso tem um lugarzinho no nosso coração o pessimismo ele tem um lugarzinho especial no nosso coração porque descobrir essa simetria em relação às perdas afeta as nossas escolhas então a gente tende a ampliar a lente em cima desse pessimismo o otimismo então ele soa da mesma forma que o vendedor te oferece um produto ou seja é chato e o pessimismo o pessimismo da mesma forma que alguém te oferecendo ajuda é bom né a pessoa está te oferecendo ajuda ela está te dando um conforto por isso a gente tem esse foco tão grande no pessimismo o Daniel Kahneman o cara que escreveu mais rápido e devagar eu ainda não eu já li esse livro mas eu ainda não fiz o resumo eu preciso fazer ele é muito bom sim olha só quando diretamente comparados entre si as perdas parecem maiores que os ganhos assim essa simetria entre o poder das expectativas ou das experiências positivas e negativas tem um histórico do ponto de vista evolutivo organismos que encaram as ameaças como sendo mais importantes do que as oportunidades tem melhores chances de sobreviver e de se reproduzir claro se eu espero o pior então eu sempre vou fazer a minha reservinha lembra eu sou aquele cara que estou esperando o pior eu faço uma reserva eu não vou de cabeça agora é impressionante você pensar nisso que a gente tem esse instinto mas para as finanças a gente acredita que a bolsa sobe sem fim e a gente pensa que não vai cair nunca parou para pensar nisso é muito interessante bom aqui no livro ele enumera três pontos que é muito interessante um o dinheiro é onipresente portanto quando algo de ruim acontece isso tende a afetar e a chamar a atenção de todo mundo como o dinheiro ele move a sua vida você acaba dando muito foco quando falta quando acontece algo de ruim com ele o outro ponto com frequência os pessimistas extrapolam as tendências do momento sem levar em conta a capacidade de adaptação dos mercados se você lembrar da previsão de 2023 aquelas pessoas que fizeram aquela previsão primeiro que tinha algum viés embutido e outro que as pessoas esqueceram que os mercados as pessoas os negócios eles se adaptam e reagem então houve uma adaptação do mercado que fez com que se estabilizasse e o resultado fosse positivo ao invés de negativo do jeito que foi e o terceiro é que o progresso ele é lento demais para que seja percebido já reparou na sua jornada de enriquecimento com investimentos o tanto que é lento enquanto os revés acontecem rápido demais para serem ignorados lembra do vídeo você vinha ganhando ali já tinha multiplicado seu patrimônio duas, três vezes aí ele despencou é muito rápido então a gente tende a ampliar a lente naquele problema que deu por isso o pessimismo ele seduz bom, a solução para isso segundo o livro ter a expectativa de que as coisas vão dar errado é a melhor forma de ficar positivamente surpreso quando elas não dão é aquela máxima que a pessoa sempre espera o pior porque se vier uma surpresa positiva é bom conclusão dessa obra aqui sensacional eu achei esse livro muito bom e foi incrível explorar esses insights do livro A Psicologia Financeira lembre-se enriquecer no mercado de ações tem seu preço a inveja pode ser prejudicial aceite o suficiente como suficiente compreenda diferentes perspectivas e esteja preparado para o imprevisível gostou? então se você gostou do vídeo deixe seu like compartilha com os amigos comente abaixo as suas próprias experiências não se esquece de conferir o livro A Psicologia Financeira de Morgan Houser para uma leitura mais aprofundada eu vou deixar o link aqui se você puder se você for comprar esse livro compre com esse link que aí você também me ajuda e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você gosta e quer que elas cresçam financeiramente